Você tinha do Juan pra ver se a gente encontrava alguma combinação na internet com o cara nas fotos. Essa foto levou a gente pra esse perfil do Instagram, mas aqui o nome desse cara é Anthony. E ele mora em Los Angeles. Parece que ele tá em uma construção, pode ser que ele estivesse lá como eletricista. Então, esse cara mora onde o Juan disse que morava, ele parece ter a mesma idade. Pode ser que seja esse cara. Aí a gente foi procurar em umas publicações mais recentes, e há três dias ele postou uma foto com uma mulher. Ah, não. E quando a gente passou pro lado, como você pode ver, tem um bebê. Não acredito nisso. Não pode ser. E a mulher na foto é, na verdade, a esposa dele. Isso é horrível. O fato de que quando você ligou a primeira vez pro número do Juan, uma mulher tem atendido faz parecer que tem alguma coisa estranha acontecendo. Talvez você mesma tenha falado com essa mulher. Ele tem uma mulher e um filho, e tá mentindo pra mim esse tempo todo? É uma possibilidade. Ou pode ser que a pessoa com quem você tá conversando tenha encontrado as fotos desse cara e tenha mandado elas pra você. De qualquer forma, o Juan tá mentindo pra você. Isso é muito doloroso. Eu pensei que a gente tinha uma conexão legal entre a gente, mas é óbvio que não porque ele nunca me contou sobre uma mulher e uma criança e nem nada desse tipo. Pode não ser ele, pode não ser ele. Se não for ele, então quem é esse cara? Mal posso esperar pra ter você. É tudo que eu mais quero. Era tudo falso, sabe? Ele é uma pessoa falsa. Então vai ser um sonho realizado pra nós dois. É, eu não tô torcendo por ele, mas eu acho que a gente deveria esperar e tentar julgar tudo isso depois. Porque pode ser que ele esteja inseguro com a aparência dele e ele pode ter pensado que talvez você não achasse o Juan de verdade atraente. E claro que ele sente muito e que sabe que mentiu, mas que todo o resto é verdade. Acho que essa seria a melhor versão. Mas também pode ser que ele esteja mentindo sobre tudo, mas eu não quero que a gente se precipite. Isso é horrível, sério. Eu preciso encontrar com ele pra gente conversar. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Então, de qualquer forma, o Juan tem mentido pra você. E parece que o único jeito da gente descobrir a verdade é descobrir com quem conversa. Pra que eu possa pelo menos ver quem é essa pessoa e tentar fazer com que ela confesse tudo. Porque tudo isso já tá ruim demais. É sério. Beleza. Vamos ligar pra esse cara, pra ver se ele atende. Você nunca falou com ele pelo telefone, né? Nunca. Maravilha. Vamos tentar o meu telefone. Talvez ele atenda. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem. Oi, aqui é o Nive do programa Catfish. A gente tá tentando entrar em contato sobre o seu relacionamento com a Seattle e adoraríamos falar com você. Por favor, entre em contato. Direto e reto. Eu quero mandar a mesma mensagem no Snapchat. Só vou copiar e colar a mensagem. Como é que você tá? Devastada. Decepcionada. Mas mesmo que ele confesse tudo, você sabe que ele mentiu pra você algumas coisas. Então, quantas mentiras você tá disposta a aceitar? E qual mentira vai te fazer pensar, olha, quer saber, eu mereço alguma coisa melhor do que isso. Então, já chega. Eu não sei, eu ainda tô tentando processar tudo isso. Mas eu não quero que ele fique brincando com os seus sentimentos do jeito que ele tem feito esse tempo todo. Eu quero que você enfrente ele. Eu quero que você consiga as respostas que você busca e depois disso chegar nele e dizer, quer saber, obrigada por tudo. Eu vi tudo que você me falou, mas agora eu tenho que me escolher. É, eu entendo, eu acabei dando muita liberdade pra ele. Eu acho, e é óbvio, eu ainda amo ele, ainda me importo com ele como pessoa, mas agora eu não consigo mais lidar com isso. É isso que eu queria ouvir. Peraí, visualizou. Como é que você sabe? Tá escrito aqui. Opa, ele tá online.